É vida, vida, que amor, brincadeira, Vera Eles amaram de qualquer maneira, Vera Qualquer maneira de amor vale a pena Qualquer maneira de amor vale a pena Pena, que pena, que coisa bonita Diga qual a palavra que nunca foi dita Diga, qualquer maneira de amor vale aquela Qualquer maneira de amor vale a pena Qualquer maneira de amor vale a pena Eles se amam de qualquer maneira, Vera Eles se amam é pra vida inteira, Vera Qualquer maneira de amor vale o canto Qualquer maneira me vale cantar Qualquer maneira de amor vale aquela Qualquer maneira de amor vale a pena A CIDADE NO BRASIL